Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? Hoje, esse vídeo extra, espero que vocês estejam gostando desses vídeos extra que eu estou colocando aqui no canal às 18 horas, porém, como eu falei, infelizmente eu ainda não dou conta de postar dois vídeos por dia, mas eu vou, se Deus quiser, aí eu vou fazer com que isso seja mais frequente, né? postar dois vídeos, mas tem vídeo todo dia, duas horas da tarde, tem vídeo aqui no canal, isso aí é super certo e os vídeos extra à noite, né? Eu estou tentando aí colocar terça e quinta ou terça e quinta e sábado, quem sabe, mas eu vou sempre avisando vocês e peço para vocês ativarem o sininho, tá? Se vocês ainda não ativaram o sininho, é para ativar, para receber as notificações, tá? Porque aí sempre quando aparecer um vídeo aqui, quando eu conseguir lançar um vídeo aqui no canal, vocês já são notificados, tá? Gente, esse bolo, vamos falar do bolo, né? Já estou quase terminando e não falei do bolo. Esse bolo é um bolo de 20cm por 10 de altura, massa de chocolate, acho que ele é todo de chocolate. Esse bolo, ele é igualzinho àquele que eu fiz, que eu tenho certeza que a maioria de vocês assistiram, aquele bolo em degradê rosa, bem simplesinho, bem tranquilo, mas que ficou um resultado maravilhoso. Ele é igualzinho àquele, né? Só que a minha cliente pediu ele em azul, tá? Eu não lembro se ela falou que era para a mãe dela, não me lembro agora, mas acho que esse bolo era para a mãe, e a mãe gostava muito de azul. Então, ela falou, Lídia, eu quero esse bolo igualzinho, só que eu quero ele em azul, tom de azul. Então, eu fiz exatamente igual, gente, só que mudei a tonalidade, tá? Esse azul que eu estou utilizando é o azul anis, tá? Então, eu coloquei uma camadinha embaixo com o azul anis bem clarinho. Aí, na segunda parte aí, na segunda tonalidade, eu acrescentei mais um pouquinho de chantilly, acrescentei mais corante azul. E aí, em cima, eu caprichei aí no corante azul para ele ficar bem forte, tá? A diferença desse bolo para o outro é que esse aí eu fiz, né, numa embalagem para viagem, digamos assim, né? São aquelas embalagens fechadas, a cliente queria nessa embalagem, então eu fiz, né, eu confesso para vocês que é mais trabalhoso, né? Mesmo esse trabalho não sendo um trabalho que precise usar espátula decorativa, porque aí fica impossível, né? Você tem que decorar o bolo fora da embalagem para depois colocar. Então, assim, é bem trabalhoso fazer, né, colocar na embalagem, né? É mais trabalhoso, mas deu certo aí porque eu não precisei usar espátula, né? Eu vou usar o pincel de silicone, tem gente que me pergunta onde que eu comprei o pincel. Esse pincel é muito fácil de achar em lojas de utilidades para o lar, né? Essas lojinhas que vende, que vende coisa de cozinha, que vende colher, vende talheres, vende, enfim, coisinhas de cozinha, tá? Você acha comum. E aí é muito chatinho para limpar, né? Se a base normal, ela é ruim de limpar, que dirá nessa, né? É muito chatinho, gente, para limpar, mas o cliente pediu, né, a gente dá aquele jeitinho para que tudo dê certo aí no final, tá bom? Então, aí eu peguei meu pincel, né, passei aí na base, embaixo, tá? Tô passando mais de uma vez porque atrapalha um pouquinho, né? E aí eu limpei meu pincel, limpo o pincel porque, né, fica, né, o restinho aí do chantilly no pincel. Eu vou limpando e vou passando aí, tá? E aí vou passando em todo bolo, exatamente igual àquele outro bolo. E ficou bem bonito, né, gente? O azul, o rosa, eu acho que qualquer cor, gente, vocês forem fazer esse trabalho de degradê, fica maravilhoso. E é isso, né? Eu vou lá, eu limpar de novo a base. Muito chatinho, gente, limpar essa base. Misericórdia. Mas é isso, gente. Quando eu tô limpando aí, convido vocês, tá? Para ativarem o sininho, não esquecer. E se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos, tá? E participe também lá das minhas redes sociais, tá? Aqui embaixo, aqui na descrição. Tá, agora eu vou pegar o glitter pérola e vou aplicar aí, tá? A minha bombinha. Tô usando aí ela sem álcool de cereais, tá? Esse vídeo, gente, como ele tá aqui guardado nas minhas coisas, né, no meu celular há um tempo, eu ainda borrifava sem o palito, né? Agora eu aprendi a usar o palito, que o palito, o palitinho, né, da bombinha, eu acho melhor do que virar a bombinha que passa pra baixo e borrifar, tá? Então, agora eu peguei minhas pérolas comestíveis, tem link aqui embaixo também na descrição, mostrando como é que eu faço e vou aplicando aí também. E tá aí o nosso resultado, gente. A nossa versão azul do nosso bolo degradê, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que inspirem vocês, espero que vocês estejam gostando do nosso canal, do nosso conteúdo. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho